Fala, meus amores do YouTube! Sejam muito bem-vindas a mais uma videoaula do meu canal. Tudo bem com vocês, meus amores? Bom, nessa videoaula de hoje eu estarei ensinando vocês a fazer esse lindo suplá. Eu utilizei o barbante. Então, a nossa videoaula de hoje será esse lindo suplá, muito fácil e muito rápido de ser feito. Vocês podem fazer o conjunto de quatro ou seis suplá. Então, vamos lá para a nossa videoaula? Bom, meus amores, estarei utilizando esse barbante aqui, o Euro Roma, o número seis. A cor dele é pink, 550, e a numeração de agulha para esse fio é 3,5. Estarei utilizando a 3,5. E tesoura. Então, vamos lá para a nossa videoaula? Bom, eu fiz aqui as correntinhas. Venho aqui, ó, na primeira correntinha e vou fechar com ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas, três correntes e mais uma de separação. Vou fazer um ponto alto. Uma correntinha. Outro ponto alto. Outra correntinha. Então, nós vamos trabalhar aqui por 12 vezes, fazendo 12 pontos altos, separado por uma correntinha. Vou fazer aqui os meus pontos e volto já. Fiz aqui, ó, os 12 pontos altos, venho aqui na terceira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Vou colocar minha agulha aqui, ó, nesse primeiro espaço da correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas, três correntes, vou dar uma laçada e aqui no mesmo espacinho eu vou fazer um ponto alto. Fiquei com dois pontos altos. Vou fazer uma correntinha, venho para o próximo espaço e vou fazer dois pontos altos nesse espacinho aqui, ó. Uma correntinha, venho para o próximo espaço e mais dois pontos altos. Uma corrente e dois pontos altos no próximo espaço. Uma corrente e dois pontos altos no próximo espaço. Então, nós vamos trabalhar assim até o final dessa carreira, fazendo dois pontos altos, separado por uma correntinha. Vou fazer a minha e volto já. Finalizei essa carreira, venho aqui, ó, na terceira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Vou caminhar até o espacinho dessa correntinha aqui. Vou pular os dois pontos altos, ó. Vou caminhar aqui, ó, com ponto baixíssimo. Cheguei no espacinho, vou subir uma, duas, três correntes e aqui dentro desse espaço eu vou fazer dois pontos altos. Uma corrente de separação, venho para o próximo espaço de correntinha e faço os três pontos altos. Uma corrente, pulo os dois pontos altos e venho para a próxima correntinha e faço os três pontos altos. Uma corrente, próximo espacinho, três pontos altos. Uma corrente, próximo espaço, três pontos altos. Três pontos altos. Então, vocês podem observar que nós fizemos aqui carreiras de aumento. Começamos aqui com um pontinho, aqui nos espaços de um, dois, agora três. Vou fazer aqui, vou terminar essa carreira e volto já. Finalizei essa carreira, venho aqui, ó, na terceira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Vou caminhar até o espacinho dessa correntinha aqui. Vou pular os dois pontos altos, ó. Vou caminhar aqui, ó, com ponto baixíssimo. Cheguei no espacinho, vou subir uma, duas, três correntes e aqui dentro desse espaço eu vou fazer dois pontos altos. Uma corrente de separação, venho para o próximo espaço de correntinha e faço os três pontos altos. Uma corrente, pulo os dois pontos altos e venho para a próxima correntinha e faço os três pontos altos. Uma corrente, próximo espacinho, três pontos altos. Uma corrente, próximo espaço, três pontos altos. Três pontos altos. Então, vocês podem observar que nós fizemos aqui carreiras de aumento. Começamos aqui com um pontinho, aqui nos espaços de um, dois, agora três. Vou fazer aqui, vou terminar essa carreira e volto já. Cheguei aqui, ó, no final dessa carreira, fiz a correntinha, venho aqui, ó, na terceira corrente, fecho com ponto baixíssimo. Vou caminhar sobre esses três pontos altos até chegar no primeiro espaço. Estou caminhando aqui com ponto baixíssimo. Cheguei aqui, ó, no espacinho, vou subir uma, duas, três correntes. Nessa carreira aqui, eu vou fazer um ponto alto. Do lado das correntinhas, uma corrente e no mesmo espaço eu vou fazer mais dois pontos altos. Vamos ficar aqui um total de, nós vamos ficar aqui um total de quatro pontos altos. Só que vamos fazer dois, uma correntinha e mais dois. Vou vir aqui, ó, próximo espaço, cheguei aqui, ó, vou fazer uma correntinha e vou fazer aqui dentro um ponto alto, dois pontos altos. Uma correntinha e mais dois pontos altos no mesmo espaço. Uma correntinha e mais dois pontos altos no próximo espaço. Uma corrente. E mais dois pontos altos. Então, nós vamos trabalhar desse modo aqui até finalizar a carreira, tá? Bom, cheguei aqui, ó, fiz a correntinha de separação, vou vir aqui na terceira correntinha e vou fechar com ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar aqui sobre esses dois pontos altos até chegar nessa correntinha aqui. Venho aqui, ó, com ponto baixíssimo. Cheguei aqui, vou subir uma, duas, três correntes. Vou fazer mais um ponto alto aqui. Bom, eu fiz aqui, ó, as três correntinhas, um ponto alto, uma correntinha de separação. Vou vir para o primeiro espacinho aqui e vou fazer um ponto alto. Laçadinha, puxo dois, puxo dois. Fiquei com dois pontos altos. Uma corrente de separação. Venho aqui, ó, para a correntinha que nós fizemos aqui nos quatro pontos altos. Separamos os quatro pontos altos e vou fazer dois pontos altos nesse espacinho aqui. Uma corrente, venho para o próximo espaço, faço dois pontos altos. Bom, meus amores, essa nossa... Bom, meus amores, nós vamos fazer a carreira toda desse modo. Dois pontos altos separados por uma correntinha, tá? Cheguei aqui, ó, no final dessa carreira. Fiz uma correntinha de separação, venho aqui na terceira correntinha e faço um ponto baixíssimo. Vou caminhar sobre esses dois pontos altos até chegar nesse primeiro intervalinho aqui. Eu faço aqui, ó, eu faço aqui pontos baixíssimos. Cheguei aqui, ó, na correntinha. Vou subir uma, duas, três correntes que equivalem a um ponto alto. Três pontos altos, uma corrente, venho para o próximo espaço, vou fazer um ponto alto. Dois. Três. Uma correntinha, venho para o próximo espaço. Um ponto alto. Dois. Três. Uma corrente, venho para o próximo espaço, mais três pontos altos. Então, meus amores, vocês vão fazer essa carreira aqui. Chegando aqui, vocês vão caminhar até o primeiro espaço de correntinha e vão iniciar a próxima carreira do mesmo modo que essa aqui. Três pontos altos separados por uma correntinha. Então, vamos fazer essa carreira e mais uma do mesmo modo que eu expliquei aqui, tá? Então, nós vamos fazer duas carreiras com três pontos altos separados por uma correntinha. Fiz as duas carreiras com três pontos altos separados por uma correntinha. Venho aqui, ó, vou finalizar na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Vou caminhar sobre esses três pontos altos até chegar nesse intervalinho aqui. Vou caminhar com ponto baixíssimo. Cheguei aqui, vou subir uma, duas, três correntes. E essa carreira aqui vai ser feita desse modo. Fiz um ponto alto. Contando com a correntinha, fiquei com dois. Uma correntinha. E dentro do mesmo espaço, eu vou fazer mais dois pontos altos. Ficando no total de quatro, mas separado de dois em dois por uma correntinha, tá? Vou fazer uma corrente, venho para o próximo espaço. Um ponto alto. Dois. Uma corrente. E mais dois pontos altos no mesmo espacinho. Uma corrente. Um ponto alto. Dois pontos altos. Uma correntinha. E mais dois pontos altos. Bom, essa carreira vai ser trabalhada toda desse modo. Dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos. E uma correntinha para separar bloquinho por bloquinho, tá? Então, vou fazer essa carreira e volto já. Bom, eu finalizei essa carreira. Venho aqui, ó, na terceira correntinha e vou fechar com ponto baixíssimo. Vou caminhar sobre esses dois pontinhos aqui. Vou caminhar sobre esses dois pontinhos aqui com ponto baixíssimo até chegar nesse espaço aqui da correntinha. Vou subir uma, duas, três correntes. E agora eu vou fazer aqui, ó, no mesmo espaço, um ponto alto. Uma corrente. Venho para o próximo espaço. Um ponto alto. Dois pontos altos. Uma corrente. Venho aqui para o próximo espaço da correntinha e vou fazer um ponto alto. Dois pontos altos. Uma corrente. Para o próximo espaço. Um ponto alto. Dois. Uma correntinha. Venho aqui para o próximo espaço. Um ponto alto. Dois pontos altos. Uma corrente. Um ponto alto. Dois pontos altos. Bom, meus amores, nós vamos finalizar essa carreira aqui de dois pontos altos, uma corrente, dois pontos altos, uma corrente de separação. E vamos finalizar aqui, ó, do mesmo modo que eu expliquei para vocês na terceira correntinha. E vamos fazer a próxima carreira do mesmo modo dessa carreira aqui. Dois pontos altos, uma correntinha. Dois pontos altos, uma correntinha. Então, nós vamos fazer duas carreiras desse modo. Dois pontos altos separados por uma correntinha. Vou fazer essas duas carreiras e volto já. Bom, meus amores, eu fiz aqui, ó, as duas carreiras de dois pontos altos separados por uma correntinha. Conforme eu tinha falado pra vocês. Bom, meus amores, eu vou fechar aqui, ó, com ponto baixíssimo. Então, eu vou caminhar aqui até esse primeiro intervalinho aqui. Com ponto baixíssimo. Cheguei aqui, ó, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Venho pra esse próximo espaço aqui de correntinha e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Venho para o próximo espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Venho para o próximo espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Venho para o próximo espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Um ponto baixo. Então, vocês vão trabalhar assim por toda a volta do trabalho, tá? Até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto pra explicar pra vocês. Bom, meus amores, eu fiz aqui o último ponto baixo aqui. Vou fazer uma, duas correntes. Eu gosto de finalizar desse jeito porque na próxima carreira nós vamos começar já aqui no centro das argolinhas. Então, acho que fica mais fácil. Vou fazer uma laçada. Venho aqui, ó. No início do nosso trabalho, coloco a agulha, dou uma laçadinha e puxo. Aqui eu fiz um ponto alto, porque eu vou ficar com três argolinhas na minha agulha. Dou a laçada, puxo dois, dou a laçada, puxo dois. Finalizei. Por quê? Assim, ó. Eu vou ficar com o meu início da próxima carreira bem no centro já da correntinha, tá? Depois que eu finalizei aqui, eu venho com a minha agulha aqui, ó, por baixo. Vou dar uma laçadinha e vou fazer um ponto baixo. Vou explicar novamente. Finalizei ponto alto aqui, ele ficou até deitadinho. Vou colocar a agulha por dentro da argolinha, dou a laçadinha, ó. Vou ficar com duas argolinhas. Laçadinha, puxo tudo. Agora, eu já vou vir direto pra essa próxima argolinha aqui e vou fazer um ponto alto. Dois pontos altos. Dois pontos altos. Laçadinha, ó. Três pontos altos. Quatro pontos altos. Cinco. Seis. Sete. Oito pontos altos. Então, vocês vão fazer dentro dessa argolinha aqui, oito pontos altos. Aí, vão pegar, vão vir direto pra próxima argolinha. Vão vir direto pra próxima argolinha, vão fazer um ponto baixo. Vamos vir pra próxima argolinha e vamos fazer, ó. Um ponto alto. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Venho pra próxima argolinha e vou fazer um ponto baixo. Agora, venho pra próxima argolinha e vou repetir aqui os oito pontos altos. Dois pontos. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. O ponto baixo aqui na próxima argolinha. Bom, meus amores. Vocês vão trabalhar desse modo aqui até chegar no finalzinho aqui, ó. Vocês vão trabalhar assim até o finalzinho da carreira. Oito pontos altos, um ponto baixo. Oito pontos altos, um ponto baixo. Vou fazer a minha carreira e volto já. Bom, eu voltei aqui só pra explicar pra vocês como eu finalizo. Fiz os oito pontos altos e nós vamos vir aqui, ó, no ponto baixo inicial, vou colocar a minha agulha, dou a laçadinha e puxo tudo. Faço mais uma correntinha. Faço mais uma correntinha. Corro meu fio. E aqui nós vamos arrematar. Aí eu aperto aqui assim um pouquinho. Dou um nozinho. E venho aqui por trás. E vou escondendo o fio aqui por trás. Venho passando o fio aqui por trás. Se vocês tiverem outro modo de fazer o acabamento, vocês podem fazer, tá? Aí venho aqui, ó. Coloco a minha agulha aqui entre os pontos altos. Pego aqui, dou uma laçadinha e passo esse fio aqui por dentro. Aí eu passo esse fio aqui por dentro e corto aqui pra finalizar, tá? Bom, meus amores, olha como ficou o meu suplá. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Deixe seus comentários e sugestões. Compartilhe meus vídeos e se inscrevam no meu canal. Ah, e esse suplá aqui eu fiz ele com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez carreiras. Eu vou vir com o próximo vídeo explicando pra vocês fazerem com doze carreiras, tá? Beijos e até o próximo vídeo.